Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma segurança a mais para os beneficiários do Bolsa Família. O valor do benefício foi reajustado. O aumento ultrapassa o valor da inflação acumulada de julho de 2016 a março de 2018. A vida de Onilde nunca foi fácil. Dois dos três filhos dela têm problemas de saúde. Para conseguir cuidados pequenos, teve de parar de trabalhar. E é com o auxílio do Bolsa Família que ela garante a comida na mesa e os meninos na escola. O Bolsa Família é dos meus filhos. Eu aplico neles. É de material de escola, é de remédio, medicamento que o meu outro filho toma. O dinheiro que ajuda o Onilde todo mês agora vai aumentar. A partir de julho, o valor médio do Bolsa Família será reajustado em 5,67%. Com a alteração, este valor passará de R$ 177,71 para R$ 187,79. O reajuste é maior que a inflação acumulada de julho de 2016 a março de 2018. Para cobrir o custo com o aumento, o governo vai repassar este ano mais R$ 684 milhões para o programa. A fila de espera do Bolsa Família está zerada há nove meses. Isso significa que todas as pessoas inscritas que atenderam aos critérios para participar do programa estão recebendo benefício. O Bolsa Família transfere recursos a 13,7 milhões de famílias em todo o país. Onilde diz que faz todo o acompanhamento pedido pelo programa. Ela não quer correr o risco de ter o benefício suspenso. Todos os preços na escola. Eu faço direitinho, não falho. Tenho os preços, eu vou. Tenho as vacinas, eu vou. Vacino eles. Nunca descuidei. Porque se eu descuidar, eu sei que eu vou perder. Aí o bicho pega, que é mais difícil de voltar. O Brasil inicia hoje a aplicação das provas e dos questionários do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. A avaliação comparada é realizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a CDE, em mais de 80 países. Até 30 de maio, 18 mil estudantes brasileiros vão ser avaliados. Participam do PISA, estudantes nascidos em 2002 e matriculados a partir do sétimo ano do ensino fundamental, tanto da rede pública quanto da rede privada. O presidente Michel Temer nomeou hoje Alexandre Parola como novo diretor-presidente aqui da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Parola é diplomata, vinha atuando como porta-voz da Presidência da República e assumiu o cargo hoje. A empresa, a EBC, gere uma série de veículos como a NBR e a Voz do Brasil, além de diversas emissoras públicas, a exemplo da TV Brasil e da Rádio Nacional da Amazônia. Parola destacou o diálogo e o trabalho como as palavras que vão nortear o seu trabalho na EBC. Eu estou muito honrado de assumir esse cargo hoje. Eu venho tomando o pé da situação, me informando sobre a empresa já tem talvez 10 dias e estou muito feliz de chegar aqui. A minha primeira impressão é de uma equipe muito profissional, muito preparada e que está perfeitamente pronta para responder os desafios da comunicação pública no Brasil. Esse é o desafio com o qual estou comprometido. Eu venho me somar, na verdade. Seria pretencioso, no momento de chegada, eu ter um plano de trabalho abrangente, mas eu tenho duas palavras-chave, diálogo e trabalho. Eu estou aberto a conversar com as pessoas, eu estou aberto a ouvir, eu acho que isso é essencial. Então eu venho aqui para somar os esforços. Eu herdo uma empresa que foi muito bem administrada pelo presidente Lerti Rimmel e eu tenho uma honra de receber essa missão das mãos dele, por indicação do presidente da República. E agora há pouco, o presidente Temer recebeu o presidente da montadora de veículos Toyota do Brasil, Rafael Chang. Depois da reunião, ele anunciou que, a partir de novembro, será instituído o terceiro turno de trabalho nas fábricas de Porto Feliz e Sorocaba, no estado de São Paulo. Somadas às novas oportunidades que serão abertas na rede de fornecedores, serão mais 1.500, 1.570 empregos no país. E o presidente da República, Michel Temer, encaminhou para o Senado a lista com os nomes de cinco diretores para a Agência Nacional de Mineração, que foi criada no ano passado para dinamizar o setor. Nós vamos agora ao Palácio do Planalto, onde o repórter João Pedro Neto conversa com o secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas e Energia sobre a mineração no país. Olá, João Pedro, boa noite para você. Oi, Roberto, boa noite para você, boa noite a todos. É isso, Roberto, essas indicações foram feitas, então, nesta quarta-feira pelo presidente Michel Temer e pelo ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. São cinco nomes aí para compor a diretoria da Agência Nacional de Mineração, órgão que foi criado aí no ano passado para substituir o Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, na regulação e fiscalização do setor. Essas indicações foram feitas, então, nesta quarta-feira. Os nomes foram publicados aí no Diário Oficial da União desta quarta-feira e vão ser submetidos a uma avaliação do Senado Federal. Então, para explicar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou aqui com o secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Vicente Lobo, do Ministério de Minas e Energia. Secretário, boa noite. Obrigado por receber a gente aqui. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse, então, qual vai ser o papel e como que vai atuar a nova Agência Nacional de Mineração. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todo mundo. Um prazer, satisfação grande estar com vocês. Enfim, eu acho que a Agência Nacional é um grande prazo no sentido de modernizar e normatizar a política mineral brasileira. Quer dizer, essa era uma ansiedade do setor que vem lutando há mais de 30 anos, no sentido que nós tivéssemos uma agência. e a agência que significa que nós vamos ter um órgão realmente que precisava haver, no caso, porque, na verdade, o DNPM prestou serviços essenciais para a mineração brasileira e serviu a mineração até aqui. Entretanto, o DNPM precisava passar para um novo momento. Eu acho que a agência chega no sentido de criar políticas estáveis, de obedecer e sustentar uma política regulatória que realmente traga credibilidade para o investidor e, basicamente, alcançando, através das indicações técnicas que foram feitas, eminentemente técnicas, trazendo um grupo de profissionais com longa vivência do setor, com credibilidade do setor, de tal sorte que possa dar aquilo que nós esperamos da primeira Agência Nacional de Mineração, da primeira diretoria colegiada da Agência Nacional de Mineração, que será transparência, visão técnica, comprometimento público e cívico e rastreadibilidade no sentido que nós possamos legislar e trazer ao papel do DNPM a absoluta transparência no gesto. Eu acho que a agência é um grande modificador da credibilidade do setor mineral brasileiro. Bom, o senhor falou já sobre esses nomes, são nomes técnicos, cinco nomes, o que representa essas indicações e quais são os próximos passos para, de fato, implementar essa agência para ela começar a atuar na prática? Bom, precedida da lei que foi votada através da medida provasória do Congresso e do Senado, a Secretaria de Geologia e o Ministério de Minas e Energia coube fazer a regulamentação desses atos. Primeiro, um decreto que se encontra na Casa Civil da efetiva instalação da agência. E segundo, um decreto que estabelece a estrutura governativa, a estrutura funcional da Casa. Essas duas peças já se encontram na Casa Civil e serão ainda a indicação dos técnicos que vão compor a nova diretoria que serão colegiê sabatinados pelo Senado Federal. As três peças concomitantemente assinadas, aí se dá a efetiva instalação da Agência Nacional. Bom, o Ministério de Minas e Energia também está elaborando aí uma proposta de decreto para atualizar o Código da Mineração que está em vigor aí há mais de cinco décadas. O que prevê essa proposta e qual que é a importância disso? A importância é, na verdade, que são três atos normativos. Quer dizer, a gente desenvolveu durante o governo Temer basicamente um restabelecimento da credibilidade do setor mineral brasileiro. O setor mineral brasileiro tem profunda importância na economia do Brasil. Se não porque responde por 25% da balança comercial, se não porque responde por mais de 4,3% do PIB nacional, e se não também porque é um grande gerador de emprego que o Brasil precisa. Quer dizer, um setor que realmente precisa. E o Brasil tem a seu favor uma tabela feriódica a favor. Ou seja, nós temos, nós somos um país de vocação mineral. Nós estamos em um país que nossas minas, 95% dos ativos minerais existentes no Brasil são de... a mina ser aberto. Quer dizer, enquanto o mundo opera em mina subterrânea, o Brasil, somente 5% das operações brasileiras tem esse caráter de lavra trabalhando em mina subterrânea. Quer dizer, então nós temos um subsólogo para poder desenvolver. Isso cabe ao trabalho que nós estamos trabalhando muito forte, no sentido de fortalecer o serviço geológico brasileiro, trazer de volta a segurança jurídica, esse trabalho de regulatória, para poder trazer o capital de risco para investir no país. Então, as três peças que foram assentadas no programa de revitalização do governo. Primeiro, a criação da Agência Nacional. Depois, uma nova política de Reut para o setor, que foi aprovada também. E agora, com a criação efetiva da instalação da agência e ainda o Código Minerales de Mineração. Na verdade, o nosso entendimento sempre foi que o Brasil tem um código mineral, como deve ser qualquer código mineral do mundo. Quer dizer, que tenha jurisprudência, tenha cabelo branco e que tenha... que consiga conversar com o mercado. Na verdade, quem atua nesse mercado é o capital de risco. Portanto, ele precisa ter, sobretudo, estabilidade jurídica. Então, basicamente, nós sempre entendemos que o Código Brasileiro de Mineração, como ele já tem há 50 anos, ele já está de cabelo branco, ele necessitaria, basicamente, que alguns artigos fossem revisitados. E nós estamos trabalhando exatamente na regulamentação desses artigos. Quer dizer, e à luz dos novos artigos, dentro da... quer dizer, obedecendo fortemente a lei, nós estamos trabalhando naqueles avanços absolutamente necessários para poder parametrizar a mineração brasileira e a igualdade com os países desenvolvidos do mundo. Canadá, Estados Unidos, Austrália, enfim. Então, tem alguns itens que são absolutamente fundamentais. O primeiro, fechamento de mina. O Código Antigo não previa a possibilidade de fechamento de mina. Só que fechamento de mina é uma obrigação do minerador. O governo entrega o título, no sentido que ele realmente tem a responsabilidade de lavrar o bem mineral, entregar os ativos, gerar emprego e devolver à natureza o bem mineral com responsabilidade ambiental e social. Então, isso agora está assentado. Um outro assunto que também está assentado, extremamente importante, é a possibilidade do minerador dar continuidade na pesquisa depois da entrega de lotos normativos, como o requerimento de lavra, requerimento de pesquisa. Quer dizer, a pesquisa deve existir durante a vida útil do bem mineral. Portanto, traz alguns avanços que são absolutamente significativos, importantes para o desenvolvimento da mineração brasileira e para o fortalecimento do país. Obrigado, secretário, pelos esclarecimentos, pelas informações. A gente podia continuar conversando aqui mais um tempo, mas eu preciso voltar com você no estúdio. Roberto, boa noite. Está certo. Muito obrigado, João Pedro, e ao secretário, a você e ao secretário pelas informações. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto